Amém, você pode sentar querido, xalão, vou pedir para acender a luz aí atrás, senão alguns vão ser tentados a dormir e eu vou ter uma crise existencial de pregador, de achar que o sermão está sendo impediante, pastor, arrisca aí um botão desse que vai funcionar, vamos lá, ah, vejo que é esse profeta, amém, aleluia, ouve luz, tudo lindo, glória a Deus, aleluia. Nós estamos no tempo de confiar no príncipe da paz, e se você notar a imagem que o nosso pessoal da comunicação aprontou para nós, preparou, ela tem tudo a ver com esse mês, com a festa de Purim, na semana que chega agora, nesse final de semana, quando a rainha Esther, como noiva, se aproximou do marido com ousadia, mas confiando no príncipe da paz. No momento de guerra, ela vai em jejum, oração e alcança a favor, e aquilo que era contra ela se tornou contra os inimigos, então esse é o decreto, vire para alguma pessoa perto de você e diga, este é o mês da sua mudança de sorte. De onde você tirou isso, Maurício, da Bíblia? Aquele livro chamado Esther, se você lê o livro de Esther essa semana, uma boa dica de leitura para você, leia o livro de Esther, você vai entender muito o que está acontecendo com você, comigo, esses ataques, a injustiça, é incrível nós olharmos como nós somos oprimidos e subjulgados, às vezes, como empresários e empreendedores. Essa é a típica reunião que a gente pode falar isso, mas falar isso num curto de domingo fica meio disperso, que existe a CLT, existe um monte de coisa, as pessoas acham que o patrão é ruim, outro dia na minha empresa o cara estava reclamando e aconteceram duas coisas, eu já citei num curto, hilárias. A primeira é que ele fez uma greve ao contrário, porque a única coisa que nós, patrões, nós temos direito é dizer o dia que o empregado tira as férias, é verdade ou não? O resto já não tem direito, a gente só tem dever. E eu ainda deixo os meus empregados escolherem as férias, olha, vejo o que é melhor para a sua família, e o cara tirou as férias. E naquela semana, eu não tinha entrada suficiente para pagar, o adiantamento salarial caiu exatamente no dia do adiantamento salarial, eu não tinha dinheiro para pagar o adiantamento salarial de todos os meus empregados, mas as férias inteiras do cidadão. Então, eu paguei proporcional as férias e falei, daqui a três dias eu te pago. No dia seguinte ele foi trabalhar. Não, estou de greve. Mas que greve é essa? Ao contrário, foi trabalhar, porque eu acho que nunca mais eu pago esse cara, e ele veio todo dia trabalhar para mim de graça. E a segunda coisa hilária foi ele reclamando, eu nunca vi isso, e não sei o que, e a minha resposta foi o seguinte, se você nunca viu isso, mude para o estado do Rio de Janeiro e seja empregado do setor público. Vai trabalhar para a prefeitura do Rio, vai trabalhar para o estado do Rio, vai trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, para ver o que acontece, o que é bom para a tosse. Mas, falando das coisas da vida, convido você no domingo, em uma das nossas casas, celebrar a Purim. Eu vou estar em São Paulo, o apóstolo Alúcio vai estar aqui, o apóstolo Alúcio vai estar em Jacareí. E, eu acho que o pastor Jefferson, não esse que entrou, que eu liguei errado para ele hoje, mas o Jefferson Pinto, não que esse não o tenha, mas ele repete. O nosso pastor Alúcio vai estar em Caraguá, vai ser uma festa gostosa. Traga presentinhos, traga lembrancinhas, não é? Para você trazer joias, diamantes, ainda que você possa, seja humilde. Traga alguma coisa simples, que você sabe fazer, que você consegue manufaturar, entra no Google, lá no YouTube, aprenda a fazer um origami. Traga lembrancinhas para as pessoas, porque a única festa bíblica, de todos os 66 livros da Bíblia, que a gente pode distribuir presente, é a festa de Purim, a festa de mudança de sortes. Vamos abrir nossa Bíblia aí, em Lucas 5, versos 6 e 9. Vamos ler do 6 até o 9. Nós vamos ver alguns versos depois, em outras versões, para poder entender melhor o que o texto quer dizer para nós. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Nós estamos aí nesse tempo de confiar no Príncipe da Paz, e precisamos ver o que... Doutor Lucas, eu gosto muito do ponto de vista do Doutor Lucas, porque o Doutor Lucas é minucioso dos detalhes. Ele dá, como um médico, com precisão, detalhes que nos ajudam a dar um bom diagnóstico. Então, que o Espírito Santo te ajude a dar um bom diagnóstico da sua empresa, do seu negócio, do seu sonho. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pai querido, nós oramos e pedimos que nos próximos 30, 40 minutos, que o Espírito Santo nos dê algo prático, objetivo, para que nós, como empreendedores e empresários, que ousamos, em meio à situação financeira do mundo, em meio à situação caótica, moral, espiritual, financeira, política, ousamos empreender e crer que o Senhor nos dê uma bênção de frutificação e multiplicação. Por isso, estamos aqui, crendo, confiando no Senhor, porque temos a certeza que com o Senhor no nosso barco, tudo vai muito bem. Em nome de Jesus, posso ouvir, amém? Nós estamos, então, bem-vindos ao CRE de março. CRE, para quem não sabe, é companhia real de empreendedores ou empresários, depende se você já é um empresário ou se você só está empreendendo uma aventura, mas saiba você que se o seu negócio vem de Deus, não tem vento contrário que afunde o seu negócio. Pelo contrário, ele pode afundar igual o barco dos caras ali, como quase afundou de tanta bênção no nome de Jesus. Quero chamar sua atenção primeiro para duas palavras que nós vamos ler em outra versão. Nós vamos ler a versão New Standard Version da Bíblia. Então, chamaram seus parceiros do outro barco para ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos a tal ponto que quase foram a pique. O atons aí foi atomicamente acrescentado. Quase foram a pique. Por favor, guarde essa palavra, parceiros. Parava companheiro, é uma palavra que pode nos ferir um pouco a alma nos dias que ainda se segue. Estamos aguardando algum veredito via Curitiba-Brasília, Brasília-Curitiba, e em breve teremos boas notícias da nossa nação. Ela não será mais conhecida como nação das nádegas de uma morena, ou a nação do futebol, ou da impunidade. Será conhecida como a nação da nova santa, de um povo santo. Não é de uma denominação, não é de um grande pastor, de um grande pregador, mas eu creio que estamos prestes à grande manifestação de filhos. Quem são esses que estão fazendo os filhos de Deus? Nos colégios, nas escolas, nas empresas? Homens e mulheres de escolha. De denominações desconhecidas, que vão manifestar a glória de Deus. E nós precisamos ser parceiros. Então, a primeira palavra que eu quero que você guarde é parceiros. Segundo, eu deixei aqui no inglês para você ver a pobre tradução do pecador aqui. Quando os pescadores fizeram o que Jesus disse, eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a romper. Segunda palavra, então, romper. Diga parceiros e romper. O nome dessa palavra é o ponto de rompimento, parte 1. Devido ao horário e devido à estação que nós estamos vivendo, eu prefiro dividir em duas partes a revelação que Deus vem nos últimos 30 dias, dando no meu espírito para as minhas quatro empresas, para as quatro casas MCI e para amigos e filhos espirituais que eu tenho ajudado ao longo da minha caminhada como empreendedor e empresário. Então, ponto de rompimento. Tem um ponto interno ou externo em todo negócio, igreja ou cooperação que precisa romper para que essa igreja, esse negócio, cresça ou vá além do que ele chega. Existe um ponto chamado de estagnação. Você vai até um ponto e se você não passar desse ponto de rompimento, você estagna. Ou você vai viver o resto da vida acomodado naquela zona de conforto, ganho 100 mil por mês, fatura os 100 mil por mês e tira um pré-labore de 6 mil, 8 mil e você não sai daquilo. Ou então você passa disso e vai passar a faturar 200 mil, meio milhão, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20. Existe o ponto de rompimento. Exemplos. Primeiro, igreja. Existem pontos de rompimento na igreja. Ponto de rompimento é o número 1 de uma igreja, chegar aos 100. Quando nós começamos uma igreja, o primeiro grande alvo de um pastor é atingir o rebanho bíblico. Qual é o aprisco bíblico? Eram os 100 ovelhas juntas no aprisco. Então, esse é o primeiro ponto de rompimento. Qualquer casal competente consegue chegar a 100 ovelhas. Qualquer casal ungido consegue chegar a 200 ovelhas. Quando estou falando assim, o pastor e a esposa, o apóstolo e a apostila, missionário e a missionária, qualquer casal consegue chegar e passado sem, se ele trabalhar bem, ele chega até 200. Porque eles vão atender o maior número de pessoas, vão ficar atentos, um olha de um lado, o outro olha do outro, ele cuida dos homens, ela cuida das mulheres e ela fica atenta aos problemas das crianças. Só que esse ponto aqui, de 100 para 200, rompe quando há unidade no casal. Se um dos dois está à frente e o outro é só coadjuvante, a igreja não passa das 100 pessoas. Você vai numa igreja que não passa das 100 pessoas, pode saber que tem um dominante e o outro é coadjuvante. A mulher está escondida atrás do teclado, a mulher está escondida na salinha das crianças e o marido é o pregador, é o profeta. Então, você vai em um monte de igrejas tremendas, que o cara é ungido, que ele dá revelações até do seu número de sique, antigo, né, do nosso de sique, né, número do seu sapato. Mas por que aquela igreja não passa dos 100? Né, aí quando a mulher se junta e começa a pregar junto e os dois andam a broma, ele chega a 200. Mas por que eles não passam de 200? Diga, porque é um limite. Que limite é esse? É um limite de horário. Qualquer ser humano, santo ou profano, multibilionário ou mendigo, tem 24 anos do dia, você não consegue atender mais do que um número X de pessoas. Por que que Jesus disse, é melhor que eu vá e que venha o Espírito Santo? Porque Jesus era um só. Eu já fiz essa conta aqui e mostrei. Para você ter uma audiência com Jesus física, nos dias de Jesus, demorava mais de um ano e meio, para você ter um minuto com ele. E ele indo e o Espírito Santo vindo, você tem audiência com Jesus e com o Pai todo dia, 24 horas por dia. Então, Jesus mostrou a multiplicação do negócio, o ponto de rompimento. E aqui já é uma dica para você. E é uma dica para o pastor. Se você é pastor, se você é líder de igreja, o rompimento daqui acontece quando você dá dois passos para trás. Quem não olha para mim, eu prometi que ia olhar para você, mas você está olhando para o Facebook, para o WhatsApp, sei lá o que você está olhando, então olhe para mim. Quando um homem tenta segurar tudo, quanto esse homem consegue segurar? Duas coisas. No máximo quatro, põe no sovaco, mas não consegue ter muita habilidade. Para você passar numa igreja, do ponto de rompimento, o pastor precisa parar de fazer tudo e delegar capitões de 10, capitões de 50 e depois quando a igreja crescer, capitões de 100 e quando a igreja crescer mais, capitões de mil. Então aqui é uma mudança, você chega aqui, porque quando você é uma igrejinha pequena de menos de 100 pessoas, faltou uma pessoa, você sente falta. Irmão Cidoflóvio não veio. A gente liga para o Irmão Cidoflóvio segunda-feira. Ou às vezes no fim do curso de domingo, Irmão Cidoflóvio que aconteceu, está doente, já vou orar hoje. Passou das 200 pessoas, falta 5, 6 pessoas, você não consegue perceber. Quando você rompe e chega no ponto de 500 pessoas, faltam 30 pessoas no culto e você não percebe que faltou 30 pessoas. Porque você passa numa igreja de 500 pessoas a ter 20, 30 visitas por culto. Então falta 30, mas você não nota que faltou 30. Quantos têm com medo? É o mesmo perigo que há numa empresa. Quando você tem pouca entrada, um cliente que não paga um boleto de 86 reais, você sente falta. Quando você passa a receber milhões, às vezes um boleto de 8 mil, de 10 mil, você nem vai perceber. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Então existem pontos de rompimento na igreja. Nós aqui fomos crescendo de uma maneira que eu só anos mais tarde fui perceber isso, que o Espírito Santo estava me liderando a passar pelos pontos de rompimento. A primeira coisa que Deus nos deu foi o conselho dos príncipes. Onde chamei homens e mulheres que eram líderes de cada departamento da igreja para formar um conselho de príncipes. E nós, príncipes do Senhor à volta da mesa do Rei dos Reis, nos reunindo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, discutindo coisas da igreja. Segundo ponto de rompimento, quando estávamos lá por volta dos 380, 350, não passava disso, chamei pastor Jefferson, repete, chamei pastor Joaquim Adelino, chamei, eu não me lembro, eram 4, 5 pessoas, Antônio, Ângelo e Wagner. E fomos na sala ali embaixo, comemos esfirras e discutir. A primeira coisa que eu falei, vocês podem falar mal de mim. Gente, foi um dia de libertação. O pastor Jefferson está aqui até hoje. Falei, pô, um cara que se deixa falar mal. Primeira coisa que falaram mal, cultos intermináveis. Ninguém aguenta, o culto de domingo tem 4 horas. Segunda-feira as crianças vão para a escola, cedo. Pai tem, naquela época eu não tinha filho. Então, para mim não existia essa realidade de ter que acordar às 6 horas da manhã de segunda-feira. Para mim era o seguinte, eu pregava até a meia-noite e dormia até meio-dia de segunda-feira. Eu não precisava, então eu precisei entrar na realidade de outras pessoas. Primeira coisa, então, que você tem que ter em mente, para ter um ponto de rompimento, ouça outras pessoas, saia do seu ponto de vista individualista e vá ouvir o que outras pessoas pensam. O que temos de pontos fortes e pontos fracos aqui dentro? Então, eles falaram, os pontos fortes são esses, esses, pontos fracos são esses. Reestruturamos, chegamos a 800 pessoas. Uau, que bacana. Como é que vamos passar de 800 pessoas? Chamamos os planejadores, porque daí já não dava mais para fazer isso. Criamos um grupo, dos quais um nobre casal está lá, deve estar nos assistindo ali de Portugal, o profeta Blaire e a Carla, nossa administradora. E mais dois casais. Esses casais começaram. Incrível, acho que todos foram embora, não é? Não, era o Carlos Blanco, foi para Campinas, o pastor Ricardinho e a pastora Adriana, o Blaire e a Carla. Todos foram embora, graças a Deus. Fizeram o trabalho, foram abençoados. Amém. Então, que sejam prósperos. Daqui a pouco a gente monta, vamos sair em Portugal. Aleluia. Eu já estou vendo, meu Deus, a salvar Portugal. Já pensou, Bob, tu a cantar? Venha, Rita. Ai, Deus, tem que fazer caralho. E fazer meio feio, assim, falar, boa noite, queridos. Tire o cu da cadeira. Isso não é pecado, viu? Então, acho que eu estou a falar palavrão, inclusive, com uma palavra pequena. E é nádegas em português, tá? E não fiquem tristes se o pastor mandar entrar atrás da bicha, tá bem? A bicha não fica louca, a não ser que as pessoas fiquem meio alvoroçadas, assim. Mas, os planejadores trouxeram uma nova dinâmica. Nós passamos de mil e duzentas pessoas. E aí, como romper isso aqui? Precisamos mudar toda essa dinâmica. Aí, eu sei, eu vi conselhos de fora, ouvi pessoas. Aí, um profeta vira para mim e fala, você precisa de um homem. E ali, eu já não olhava mais, porque, gente, é esquisito. Eu sou ex muita coisa, mas eu não sou ex aquilo. Mas, você precisa de um homem. Então, não ia nem ser recaída. Isso é algo estranho. Falei, como eu preciso de um homem? Falei, você precisa de um homem. Você precisa de um homem, e esse homem se chama profeta Kevin Leal. Entrei na internet e falei, ah, esse cara vem todo ano ali no Bola de Neve. Aí, que eu fui fazer conta. Falei, em sete, oito anos que ele veio no Bola de Neve, sem o Bola de Neve aplicar tudo o que ele fala, eu digo isso por uma coisa simples. O líder principal do Bola de Neve, meu irmão, em Cristo, o apóstolo Rina, não fala inglês fluente. Então, ele não tem uma comunhão como eu tenho com esse homem. Então, ele não consegue ouvir e assimilar tudo. Uma coisa é você ouvir uma pregação. Outra coisa é você sentar com a pessoa numa mesa, essa pessoa desenhar coisas para você, explicar coisas para você. Mas, se em sete ou oito anos, uma denominação que tinha 30, 40 igrejas, passa a ter 360 igrejas, é porque as ideias desse homem devem ser boas. Você concorda comigo? Então, eu, pastor Calito Paz, aqui da igreja da cidade, quando eu falei, eu quero conhecer esse homem. Porque, gente, é incrível. Quando a gente pensa em profeta, a gente pensa naquela pessoa que vai te dar um endereço, vai te dar alguma coisa, vai te dar uma decisão, momentâneo. São chamados profetas abençoadores. Mas, eu não conheci em toda a minha carreira cristã, desde que eu nasci de novo até agora, toda essa jornada, correndo para lá e para cá, indo a 35 nações, eu não conheci um profeta de edificação como esse homem. E ele veio e começou a mostrar, tem isso, tem isso, e falou, primeiro você vai perder. Gente, é horrível alguém virar para você e falar, pô, você está achando que você vai, de 1.200, agora nós vamos para 3.000, e falou, não, primeiro você vai perder. Vai haver, a primeira coisa que ele diz, à medida que você se definir, muitas pessoas vão sair. Porque as definições, são como um ímã. Quanto mais forte o ímã, mais repele o que tem que repelir, e mais atrai o que tem que atrair. Quantos estão entendendo a definição? Então, o seu negócio é igual uma igreja. Quanto mais definido é o seu negócio, mais você repele. Cliente errado, parceiro errado, fornecedor errado, e mais você atrai os certos. Então, foi assim nossa história. E dali, de uma casa, hoje nós somos quatro casas, dois GFs, e essa semana eu termino de orar por mais uma cidade, que estão pedindo para nós, abrimos um GF, para no futuro termos uma igreja. Então, onde você vai chegar, Maurício? Eu sei onde eu vou chegar, só não posso dizer. Só eu e Deus sabemos um número, nem minha esposa sabe, nem meus pais sabem. Deus falou, isso é seu segredo. Eu dei um segredo para o seu pai, seu pai entregou o bastão para você, agora é o seu segredo, e eu sei onde eu vou chegar. Eu sei que eu tenho que trabalhar. Eu não posso falar número, senão a gente fica ansioso, senão as pessoas começam a fazer conta. Ah, então acabou. Não. Deus sabe o que Ele vai fazer. Na minha gestão, enquanto eu for diretor espiritual, eu sei onde eu vou chegar. Quando eu for passar para o próximo, aí o problema do próximo ouvir, não é mais problema meu. Esse é um ponto interessante. Agora, empresa, nos negócios. Nos negócios, você tem, dependendo do empreendimento, uma entrada de 10 mil por mês. Como é que você rompe para fazer um faturamento de... Pode vir para frente aqui, queridos. Como é que você rompe para vir a 100 mil reais por mês, a meio milhão, a um milhão, e seguir em diante. Nessas empresas, eu fiz um cálculo de probabilidades. De onde eu podia chegar para passar do ponto de rompimento. Desde que eu me entendo por gente, comecei a entender um pouco desse negócio, que é um negócio de família, é um negócio muito difícil. Porque quando você está numa terceira geração de um negócio, ou você inove, muda tudo, e como diz aquele livro, virando a própria mesa, ou então esse negócio está fadado. A ficar estagnado, eu fali. Porque o que o meu avô fazia, não funciona mais. O que o meu pai fez, não funciona mais. E não é falta de pudor, ou de respeito, eu mudar todas as regras do jogo. Agora, o erro que minha família cometeu, até aqui, eu não quero cometer com o meu filho. Eu não estou aqui condenando meu pai, minha mãe, mas é um erro que 90% dos empresários cometem. Não cria um plano de sucessão, aonde o chefe vai saindo e passa para o outro chefe. Quantos estão me entendendo? Então, um dos pontos de rompimento de uma empresa de família, é o ponto de sucessão. Onde o seu filho, ainda não tem a idade para cuidar de tudo, mas já tem a idade para entender de alguma coisa, e você tem que tirar a mão de algo e deixar ele arriscar. Quantas burradas nós já não fizemos? Quem tem mais de 40 aí, por favor, levante a mão. Quantas burradas já não fizemos? Está na hora da gente deixar nossos filhos fazerem um pouco de burrada. Porque eles sofrem com as nossas burradas, soframos nós com as deles. E usemos da nossa sabedoria e da nossa experiência para aconselhar. E ir tirando, esse departamento da empresa eu vou deixar na tua mão. Só não deixa o cara pôr fogo na empresa. Mas deixa ele tentar. Não adianta quando você estiver velhinho e falar, agora você cuida. O cara vai, pô, agora ele já pensou em outra coisa. A cabeça dele está em outro lugar. Por isso, menos de 10% das empresas de terceira geração continuam com o sucesso da primeira. Porque o primeiro pôde inovar. O primeiro pôde fazer como queria, porque não tinha ninguém e tinha à volta amigos, parceiros, mas não tinha nenhum mentor sobre ele que dissesse para ele o que era certo, o que era errado. E o grande problema, às vezes, nosso, e eu estou falando para nós de mais de 40 anos de idade, é esse momento da sucessão. Nesse momento, eu estou trabalhando na cultura e na cabeça do meu filho com isso, para em uma das empresas, daqui a dois, três anos, ele começar a assumir. Mas, Maurício, seu filho não tem só 13 anos? Tem. Mas a Bíblia diz que teve um rei com oito anos de idade, não é? E eu creio no mesmo Deus desse rei. Eu creio que nossos filhos podem começar a fazer coisas, só que nós temos que tomar cuidado do que nós vamos dar para eles, porque não é só dinheiro. É aqui que está um problema do ponto de rompimento. Há um ponto de rompimento que requer um novo tipo de organização. E todo ponto de rompimento requer nova organização, nova estrutura, nova maneira de pensar, nova maneira de agir. Se você continuar pensando do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados e piores. Se você pensa de maneira diferente, você vai produzir de maneira diferente. Só que era pensar diferente, para nós, com mais de 40, é difícil. Porque a gente já está viciado naquilo. Então, existe uma galera que está aqui, que tem mais de 40, tem uma galera que está beirando os 40, tem uma galera de menos de 40. E eu tenho que tentar falar para todo mundo. Então, é uma audiência difícil de se falar, porque se eu for focar só nos mais de 40, eu vou falar só de sucessão. Se eu for falar nos menos de 40, eu vou falar de se preparar para fazer um negócio onde você vai explodir para vender ou explodir para alguém e você tem que ter um sucessor. Até para você também poder se divertir. Até também para você poder sair. Um dos homens ricos aqui, quando digo rico, na boca do povo em São José dos Campos, existem cinco caras, vamos dizer assim, perto dos bilhões. E um dos caras dos bilhões aqui falou, seu pai foi um cara sábio. Por quê? Meu pai está com 92 anos de idade, hoje estava fazendo ginástica, não sei qual o movimento que ele fez, que caiu um raio do lado de casa. E eu saí, fui lá ver, e eles fazem ginástica na minha casa. Eles saem da casa deles, que é longe, dá quatro passos, aí entram na minha casa e fazem ginástica. E não diga, ah Maurício, você devia ter deixado para o pai e mãe, deixei faz tempo, eles que vieram atrás. A Bíblia não diz, impeça seu pai se ele vier atrás. Mas cada um na sua casa, cada um tem sua chave, cada um tem sua dispensa, cada um tem sua cozinha, sua administração. Só que meu sofá é melhor para eles fazerem ginástica, ele é mais durinho, o deles é aquele sofá antigão. Então, eles estavam lá fazendo ginástica. Então, meu pai, 92 anos de idade, faz ginástica, é um cara ativo até hoje, um cara que pensa. E o que isso tem a ver com uma maneira nova de pensar? Tudo a ver. Porque a maneira que ele pensava em fazer ginástica aos 60, aos 70 anos de idade, era uma. Até os 60, 70 anos de idade, ele jogava tênis, corria. O regime não pode fazer seus 92. O físico já não permite mais. Mas ele não para. E ele continua produzindo. Essa semana voltou a escrever a tradução da Bíblia no negócio científico. Porque isso aqui não para. Mas por quê? Porque ele está sempre buscando novas maneiras de fazer as coisas. Sempre inovando, sempre buscando renovar o entendimento. se eu quero ter um ponto de rompimento da minha vida, eu preciso me organizar de maneira diferente. Você nunca vai ter um casamento que dura mais de 20 anos se você não passar pelo... O meu nome da mensagem? Jesus. Que péssimo pregador sou eu. Se você não tiver um... ponto de rompimento. Maris, do que você está falando? Casamento. Alguns ficaram em silêncio porque ainda não passaram disso, outros não casaram e outros estão na beirada do ponto de rompimento. Dizendo, meu Deus. Mas é verdade. O que é um ponto de rompimento no casamento? É o ponto que você veja. Eu falei essa frase para minha esposa ontem numa conversa forte que a gente teve. Eu já investi tanto nesse casamento que não dá para desistir mais. Hello? Quem é casado há mais de 20 anos e está entendendo a língua que eu estou falando? É que é audiência que é muito heterogênea. Mas é isso. O ponto de rompimento é quando você chega à conclusão que o estresse de uma TPM não vai acabar mais com a sua vida. Você sabe lidar com aquilo. E você sabe que existe algo maior do que isso. E não são mais os filhos apenas. Eu já estou na época de orar pensando nos netos. Que seja daqui a 10, 20 anos, mas eu já estou fazendo plano. Eu não faço mais plano para ter filho. Aí vem o pessoal reis que te vejo grávida. Eu falo, aleluia, mais uma igreja. Ou é mais uma empresa. Porque filho não vai sair. Não faz parte do plano da vida. Mas pense comigo, tudo tem um ponto de rompimento. Todo casamento passa por crise, todo casamento passa por luta. Mas chega uma hora que você errou um pequeno. Você fala, beleza, ela ficou endemonada de novo. Amém, já vi isso. faz 20 anos que eu vejo isso. Ele surtou de novo. Faz 20 anos, 30 anos que eu vejo isso. Ah, vou chutar aquela madeira. Vai custar caro. Divórcio dá um problema desgraçado. É uma coisa... Eu não passei do ponto de rompimento. Minha grande oração nessa casa e na família MCI é que todo casal atinja o ponto de rompimento. Estranho vai ter. Quando a mulher vem, meu Deus, você não sabe o que ele fez. 99% do que as mulheres vêm acalmar, a minha resposta é uma só. Parabéns, você casou com um homem. Elas esperam o príncipe encantado. Elas esperam o namorado da Barbie. Como era o nome do cara lá? Quem? Elas doutorzinhas, mas sonhavam com o Ken. E depois descobriam que o Ken não existe, que é um negócio virtual, ele é gay. Você casou com um macho, alfa. Ele faz um monte de coisa que você não gosta. Aleluia. São gêneros diferentes, pensamentos diferentes, mas o ponto de rompimento é preciso. Ponto de rompimento é o que nós precisamos para tudo na vida para crescer. Todas as vezes que nós chegamos no ponto de rompimento, a maioria das pessoas pedem para sair. Quando chega na pressão, o cara pede para sair. Por que a maioria dos negócios fecha com menos de cinco anos? Porque o cara não aguenta a pressão. Então, nessa sala, a gente tem pessoas aqui que estão querendo abrir o negócio, tem pessoas que abriam o negócio, tem pessoas que já passaram do ponto de rompimento dos cinco anos e estão buscando um outro ponto de salvação. Tem pessoas que estão com outro tipo de problema, mas todos nós precisamos de um ponto de rompimento. A única coisa que você precisa fazer é não pede para sair. Você nunca vai ter o seu ponto de rompimento se você não mudar a maneira, primeiro, de pensar. Você tem que pensar de maneira diferente. Segunda coisa, a maneira de agir. Você tem que agir de outra forma. e, terceiro ponto, maneira de administrar. Às vezes, você precisa descobrir que você é incompetente para administrar uma nova estação e contratar um administrador. As grandes corporações não são administradas pelos seus donos. Eles contratam administradores. Vou falar do meu ramo, o ramo de logística. No ramo de logística, existem três tipos de empresas. Empresas de sucessão, como a minha, vem de pai para filho. Empresas de gerentes de logística que descobriram como fazer e montaram a sua própria empresa. E empresas de caminhoneiros que eram mais inteligentes e resolveram montar a sua própria empresa. Das três, a mais bem-sucedida é a segunda. Porque os caras têm uma noção de gerenciamento e administração diferente dos antigos e diferente, mais aberta do que os caminhoneiros. Nada contra os caminhoneiros, mas eles estudaram para fazer isso. Então, em resumo, na minha casa, no meu caso, na minha empresa, eu preciso achar pessoas que são expertes nessa estação. Eu fui para Budávio ano passado, ser tradutor de um irmão, de uma outra empresa de logística, com dois interesses, um espiritual e o outro financeiro, não no meu bolso, mas financeiro na questão de ver coisas para mudar a administração da minha empresa e ter resultado. não ganhei um centavo. Todo o dinheiro que eu ganhei, inclusive, ficou lá na Índia, porque o meu acordo com o irmão foi o seguinte, você paga a minha passada, ele falou, eu não sei como te pagar, eu falei, também não sei como receber, então você não me paga. Tudo que você fosse me dar de oferta, porque eu só faço tradução como pregador, eu não sou um tradutor profissional de números, de dados, de coisas técnicas, eu sou tradutor da Bíblia, sou tradutor de pregador, porque eu sou pregador. E eu falei, eu só recebo oferta, então não tem como dar valor. É lógico que nas igrejas, hoje eu aprendi a dar valor para parar de ser explorado, porque a hora da minha fonoaudióloga custa 350 reais. Então, e principalmente quando eu vou traduzir uma pessoa que nem o Kevin, ele faz a gente gritar, gritar, aí eu preciso ir lá na fonoaudióloga, curar, curar os danos e aprender a não ter problema mais. Então, resumindo a ópera, o que eu fui fazer? Ver como pensar diferente. Ali eu encontrei esses três casos nas nações que estavam ali. Tinha mais de 80 nações nessa Feira Internacional na Abudábia. Eu vi e assimilei coisas para a própria rede apostólica e profética nossa, que eu achei interessante. Falei, cara, esses caras estão com ideias muito bacanas. As rodas que nós fazemos hoje entre pastores, eu assimilei de uma rede de logística. não peguei na rede apostólica do apóstolo fulano de tal, do pastor do outro. Não, eu fui achar lá porque eu fui ver uma maneira de gerenciar ou de administrar de maneira eficaz. O grande problema de algumas empresas que não passam do ponto de rompimento chama-se microgerenciamento. Diga microgerenciamento. Leva a microlucros. Amém? Quanto mais você vai gerenciando tudo que você tem aqui, você quer detalhes? Aquilo que eu disse para o querido. Quando o homem tenta pegar tudo, o máscara vai pegar dois. Isso chama-se microgerenciamento. Ele tenta, ele cuidar de tudo. Não, dá dois passos para trás e delega para pessoas. Conselho de Getro, está lá na Bíblia. Você cuida dos cabeças e deixa eles cuidarem dos problemas. Outro dia, em termos de igreja, alguém veio falar, ah, aconteceu isso. Falei, não é problema meu. Esse é o problema do pastor Vanderson. está na pasta pastoral, isso não é problema meu. Eu cuido dele, ele cuida dos pastores. Senão, eu não vou crescer. Eu vou ficar parado aqui em São José. Márcio, eu vou chegar, passar dois pedais e eu vou para São Paulo. E eu sei que Deus tem algo maior para mim. Eu amo estar aqui, aqui é a nossa base, mas eu preciso delegar mais para poder crescer mais. Pequena história. Meus avós, por parte de pai, meu avô, português brasileiro, nasceu em 1900, aos 19 anos de idade foi para a Índia como tradutor. Interessante. Eu fui para Budap e Índia traduzindo empresários. Olha como a bênção se repete. Só que meu avô acabou indo para um lugar cujo dialeto principal era um tal de português. Então, ganhou sem fazer nada e ganhou também uma febre amarela. E foi lá para fazer trabalho de importação, ou seja, exportação da Índia, importação brasileira de gado melore em 1919. Voltou, se tornou o Porto de Santos, montou uma empresa, a doaneira, começou a crescer, só que ele não passava de um ponto de rompimento. Aí ele se une ao seu cunhado, José Américo. E aí, os dois juntos, posso ter errado o nome inteiro, porque eu acho que José Américo é o nome do meu primo, mas, beleza. São pessoas do século, do milênio passado, entende? É a história antiga. E o cunhado do meu avô, meu tio-avô, tinha uma expertise administrativa muito maior. Só que faltava um outro ponto neles. Eles chegaram a um ponto tremendo de empresa doaneira, de armazém gerais, mas eles não conseguiam passar disso. Eles precisaram de um terceiro elemento. Meu pai, que nunca quis se envolver com isso, por causa do tipo de trabalho que se envolve. E envolve o tipo de trabalho que você precisa ter estômago para lidar, que são com fiscais. Você tem ideia, uma das fiscais que foi uma das minhas clientes, eu não sei como, mas ela construía mais casas, ela já foi para a glória, porque ela aceitou Jesus com a gente, graças a Deus. Mas, quando eu a conheci, ela fazia mais casas e apartamentos do que cabia no orçamento. Eu não sabia como. Outro dia, eu falei para uma pessoa, eu só vi muito dinheiro, dinheiro vivo na mão, três vezes na vida. Uma, trabalhando com o doutor Morre Cerula, uma noite, eu e o Lúcia contamos 82 mil reais em nota de 1. gente, quando você lembra da nota de 1, verdinha, fede para caramba, vai na mão de bêbado, cachorro, vai tudo, e a gente contou, e isso fora, eu me lembro quando a gente chamou o homem que fazia a transação financeira para fazer o cabo, na época eu falava cabo, para mandar em dólar para os Estados Unidos, era um japonês, o japonês chegou sete horas da manhã no hotel, nós dois com olheira, a gente descendo para ir tomar café, der uma chave do quarto, eu falei, entra aí, o que é? eu falei, tem mais de 400 mil aí, só em nota de 1, tem mais de 80, ele, vocês contaram tudo isso? eu falei, agora o problema é seu recontar, não fica comigo, eu falei, não, eu confio em você, japonês, então eu vou embora, já vou tomar café, eu não aguento mais ver dinheiro, segundo foi no tráfico de drogas, não preciso dar detalhes dessa parte tenebrosa da minha vida, e, qual foi a terceira vez que eu vi tanto dinheiro assim na vida? Na mão dessa fiscal, toda sexta-feira, me jogava um pacote de dinheiro no colo, pá, e onde será que vinha? E era de um dos armazéns da minha família, não cabe a mim julgar, cabia a mim trabalhar e ficar quieto e não perguntar, porque daí me vem a pergunta para você, até onde você faz negócio e com quem você faz negócio? Que tipo de pudor você tem para fazer negócio? talvez eu vá te chocar com algumas coisas que eu vou te falar e te mostrar um Deus que você não conhece. Mas meu pai, por não querer fazer isso, ele não trabalhava com a empresa da família, por isso, não houve uma sucessão de Cipriano pai para Cipriano filho, porém, meu pai foi a chave que fez com que a empresa de família explodisse e passasse do ponto de rompimento. por ele saber ter relacionamentos, e é uma das coisas que a gente vai entrar agora, ele conseguiu ver os seus relacionamentos no governo federal que era no Rio de Janeiro com uma pessoa que ninguém sabe o nome porque ele prometeu não dizer o nome, uma informação que ninguém tinha. Que informação era essa? Sobre uma lei que já estava aprovada mas ninguém sabia sobre armazéns gerais alfandegados particulares. Por conta disso, a minha família saiu na frente de todos os outros e só um ano mais tarde os outros armazéns. Então, nós fomos a maior área de armazém geral alfandegado do Brasil particular. A gente só pedia para governo e grandes empresas estatais. Por quê? Porque houve uma parceria entre um homem que sabia um negócio com outro homem que sabia administrar e com outro homem que sabia ter relacionamentos. Lembra qual foi a primeira palavra que eu te dei? Parceria. parceiros. Lembra disso? Nós precisamos de parceiros para ter rompimento. Seu negócio sozinho vai até um ponto e não vai passar desse ponto. Você vai precisar de parceiros. Então, essa é a história dos meus avós paternos. Na segunda parte, no mês que vem eu vou te falar a história dos meus avós maternos. A história dos meus pais recebem... Meu pai, aos 22 anos de idade, se forma e constrói o primeiro prédio na cidade de Santos. Depois, ele começou a construir em São Paulo. Ele foi vereador aos 22 anos de idade. Depois, perto dos 30 anos de idade, ele cria o plano de preço de custo da construção civil no Brasil. Não é isso que você vê hoje, que você paga o seu e de mais alguém. Na época, cada um pagava o seu. E ele começa a criar e inovar coisas, criar condomínios que não existiam e achar brechas na lei. Até que ele cria o primeiro condomínio de garagem com elevador da América Latina. E todo mundo falou que era louco. Em São Paulo, fazer um prédio. Ué, em São Paulo tem terra pra caramba. Ele falou, esse é o futuro de São Paulo. Isso nos anos 50. Para você ter ideia, então, só para você entender o pedigree de quem está falando do sério. Você pode achar, por que esse cara vem aqui falar para mim de empresa? Eu tenho uma herança de família e tudo que eu estou te falando é a experiência de vida de gerações. Meu próprio exemplo que eu posso dar de uma das nossas empresas, alguns aqui já conhecem. Eu tinha, eu vou contar uma história que talvez alguns não conheçam. Eu, aos 17 anos de idade, saí de casa porque meus pais descobriram que eu usava drogas. Mas eu não apenas usava drogas. eu era o traficante. O que era esse prédio? Esse prédio era um depósito de fumo que a Sousa Cruz fez em parceria, diga parceria, com o dono do terreno. O dono do terreno estava aqui, tinha um terreno, um mato em São José. A Sousa Cruz precisava de um CD, de um centro de distribuição, eles vieram e fizeram uma parceria, construíram esse prédio. Estava aqui num depósito de fumo. Ali ao lado não tinha nada, era só mato, não tinha estacionamento. Não precisava estacionamento. Mas ali ao lado era o meu depósito de fumo. Eu era traficante no colégio objetivo, então eu enterrava o fumo aqui. E qual a maneira que eu tive de me tornar um traficante mais expansivo e crescer o meu ponto de rompimento? Porque o meu ponto de rompimento como traficante era a minha sala de aula. Eu vendia para os malucos da sala, daí alguns professores, mas não passava muito disso. Como é que eu expandia o negócio? Vi uma vaga na cantina da escola. Eu fui lá, me candidatei, falei, eu quero ser chapeiro e fazer hambúrguer. Um dia eu vou lá na Guedes Bras fazer hambúrguer lá. Vamos ver se eu ainda sei. Vou queimar a chapa do Bilolotti. Grelha, perdão, então não sei, você vai me ensinar. Vou aprender com o mestre Bilol. Gente, eu estou até com água na boca. Já no sexto dia de jejum falando de... Eu vejo, eu paro de ver, a mãe dele manda foto para mim e eu falei, está amarrado. Os próximos 40 dias não me mande foto. Eu só oro pelo Bilol, mas eu não vou lá comer porque... Bom, amei, não vou cair petação. Mas, me candidatei e fui lá e comecei a fazer lanche. Mas por quê? Porque daí eu tinha uma brecha de 20 minutos para eu ali fazer isso e sumir sem ninguém ver que eu sumia. Porque daí todos os alunos entravam ou não entravam de volta porque eu estava trabalhando. Era incrível, não é? Um adolescente de 16 anos de idade que ia de Landau para a escola próprio, porque o avô tinha deixado de herança e trabalhava como chapeiro para ganhar, tipo hoje, 20 reais por dia. Não pagava gasolina para ir para a escola. Então, não tinha muito nexo, mas tinha, porque daí eu pulava o muro, vinha, pegava o meu produto e aí, junto com o hambúrguer, entregava o orégano. O segredo do meu hambúrguer é que ele abriu o apetite. Isso é só para quem entende. Os que não entende vão ficar pensando, vou pesquisar no Google ou perguntar para um ex-maconheiro. Mas, vamos lá. Ali, eu fui expandindo o meu negócio. Só que aos 17 anos de idade chegou também um ponto, meu pai descobre que eu estou usando droga, queria saber quem era o traficante, como é que eu vou dizer quem era. Mudei para a cidade de Pindamangaba. Quando cheguei em Pindamangaba, eu fui trabalhar com o meu tio, de desenhista, para aprender a desenhar. E aí, me apaixonei, descobri que desde criança eu amava arquitetura. Que desde criança eu fazia o que meu pai, ou minha mãe e meus tios faziam. Brincava de cidade. Minha mãe não brincava de casinha, eles construíam cidades de cartolina. E como eu cresci ouvindo isso, eu comecei a construir cidades de cartolina desde pequeno. Eu fazia projeto de mansões quando era pequeno. As casas do meu sonho tinham quadra de tênis, tinham cartódromo, porque eu cresci em casas assim, da família. Meu tio morava num quarteirão inteiro em São Paulo, com uma pistinha de carte à volta, com piscina, com duas quadras de tênis. Então, eu cresci vendo isso. Para mim, era esse padrão de vida. Eu falava, uau, mas eu amava fazer desenhos arquitetônicos. Aos 17 anos de idade, então, eu entro nisso e com um trabalho paralelo. Mudo de cidade, como que eu vou expandir meu negócio? Descobri que existia uma rede de carrinho de lanches. Olha só, um negócio puxa o outro. Aqui, eu era chapeiro, fui para lá, descobri a rede de carrinho de lanches, comprei um baseado do cara, muito ruim, dei o meu para ele, falou, cara, o seu é melhor que o meu. Falei, você não quer distribuir o meu? Eu não tenho uma rede de distribuição. Aos 17 anos de idade, ao lado da primeira igreja batista. Então, eu ia no culto domingo, saía do culto às 9 da noite, ia gerenciar meu negócio. Ali, comecei com seis carrinhos de lanche, cheguei a mais de 20. Até que o traficante de Itaubaté me descobriu e falou, cara, você está fazendo um estrago no negócio. Você não quer me ajudar? Falei, como assim? Vamos fazer uma parceria. Eu não posso entrar com cocaína na cidade, mas você pode, porque você veio de fora. E seu nome é bom na família, na sua cidade, porque sua família tem nome na cidade. Então, você não quer ser o traficante que vai distribuir cocaína para mim? Mas distribuir cocaína para quem? Eu não tenho cliente para cocaína. Meus clientes são de maconha. Eu não lindava com pó, lindava com erva. Era outro ramo. Então, eu falei, não, você não vai fazer faculdade? Comece na faculdade. Eu quero me dar orientações, beleza. Eu expandi meu negócio. Marisa, mas você está falando de um crime. Eu falei, não, estou falando de negócio. Se é legal ou não, é outra história. Mas, se você nasceu para fazer coisa errada e deu certo, imagina na hora que você fizer a coisa certa. Eu já estou começando a profetizar. Porque se fazendo coisa errada da vacância, imagina na hora que você acertar o que você vai fazer. Eu sei que, aí eu cheguei a distribuir cocaína para engenheiros, médicos, psicólogos, dentistas. E eu saí do ramo da molecada, porque isso dá cadeia, porque moleque, primeiro tapa que dá na orelha, ele conta quem vendeu. E nenhum médico vai ficar na esquina fazendo besteira. Ele vai chegar no consultório dele, numa festa, num outro lugar, que geralmente a polícia está junto. Então, essa é a história de rompimento de negócio. Até que chegou uma hora que eu precisei sair desse negócio, porque esse negócio não estava dando muito certo para mim. E eu vi que isso não era um negócio de Deus. mas eu sabia que existia algo dentro de mim para multiplicar coisas. Em paralelo, eu, aos 18 anos de idade, ganhei um carro. Menos de um ano depois, eu bati esse carro. Não eu, mas uma namorada, aliás, amiga da namorada. E ela bateu o carro numa árvore e deu perda total. Meu pai não falou nada. A única coisa que meu pai disse foi o seguinte, você vai voltar a andar a pé. Meu tio me deu o carro e eu trabalhava para ele. Ele me xingou, me chamou de vagabundo, falou um monte de coisa. E aquilo mexeu com o meu ego. Eu trabalhava para ele. Eu não era um vagabundo. Eu falei, a partir de hoje, eu não trabalho mais para o senhor. Saí e fui procurar escritórios para desenhar. Achei cinco, seis engenheiros e comecei a desenhar. Eu tinha o tráfico que me sustentava, mas eu queria uma coisa melhor. Eu queria ser arquiteto. E eu comecei. Até que eu achei uma engenheira que tinha um escritório que não tinha três metros de largura e tinha nove de profundidade. Era menor que essa sala. Você entendeu o tamanho do escritório inteiro dela. Em menos de dois anos, eu criei um plano para nos tornarmos construtora. E em menos de três anos, nós tínhamos doze obras, desde fábricas, academias, prédios, casas. E nós fomos achando nossos pontos de rompimento. Antes de me formar, eu tinha cinco engenheiros trabalhando para mim. Sempre aprendendo a delegar e descobrindo pontos de rompimento. Isso aqui, para quem não me conhece, para quem está assistindo na internet, sabe por que a gente tem o CRI. Porque eu creio. E eu sei que nós vamos fazer muito mais ainda com os nossos negócios. Você tem que descobrir qual é o seu negócio e você tem que descobrir quais são os seus, qual a primeira palavra mesmo? Parceiros. Ninguém faz nada sozinho. Eu só pude fazer meu escritório e me tornar uma construtora porque eu achei uma parceira, uma engenheira que não sabia construir e também não sabia projetar, mas ela tinha um dom e o dom dela era relacionamentos. E nós tínhamos o lugar certo. Você já parou para pensar na história que nós lemos hoje, para quem chegou depois, nós lemos a história de Pedro no barco, pescando, passando a noite inteira sem pescar e Jesus dando um palpite, Jesus que nunca pescou nada, Jesus que era filho de marcineiro ou carpinteiro ou alguns dizem cantareiro, depende da história, se você quiser saber melhor, vá para Israel comigo em agosto, aí a gente conta as três histórias, você escolhe qual versão que você gosta, mas Jesus não tinha nenhuma expertise em pesca e diz para o cara, faz isso e dá certo. Diga, eu posso saber como? Mas só Deus sabe onde. Amém? Você pode saber como vender, você pode saber como produzir, mas só Deus sabe onde o seu negócio vai prosperar. O mesmo negócio seu que vai dar cinco milhões por mês, se você mudar de cidade ou dentro da própria cidade você mudar, ele não dá um centavo. E ali foi um confronto de Pedro com Jesus e Jesus com Pedro. Por isso que Pedro fica desesperado e fala, uau, eu sou pecador, porque eu passei a noite inteira tentando pescar. Imagina quantas vezes esse cara jogou a rede, não era mais hora de pescar e Jesus fala, faz isso aqui, Jesus sabe onde era e tudo deu certo. Outras histórias. Tem um pastor que eu conheço que tem 30 mil pessoas ou mais na igreja dele hoje, nós o conhecemos nos anos 90, quando ele começou o ministério dele aos 19 anos de idade ele tinha sete pessoas na igreja. Numa cidade que tinha um semáforo, quantos semáforos eu disse? Ou seja, para chegar na igreja dele era só dizer, vire o semáforo à direita, porque a avenida só ia para um lado. Tinha uma avenida, um semáforo, então, na avenida, vire à direita você acha a igreja. Não tinha como o segundo semáforo, era um semáforo, tinha sete pessoas. Quando ele chegou a multidão de quase 40 pessoas, metade da igreja ele levava dentro da van, dos quais oito sentados no chão da van. E aí chega uma profeta e diz, Deus te dará 400 pessoas. E aquilo foi um culto de avivamento, uma igreja com 40 pessoas, a esposa do pastor grávida, uma cidadezinha, e aí na volta um dos membros dele, muito ativo, disse, pastor, se a gente chegar a 400 pessoas, onde é que vai caber esse povo aqui na van? Olha a mentalidade do cara. Por quê? Para o cara ter 40 pessoas, 20 ele tinha que buscar em casa. Isso contando com mulher grávida, com homem aleijado, com tudo que tinha, ele dava 40. Isso com o bebê que estava no ventre e da mulher dele. E aí quando chega uma palavra profética dessas, se você não muda a sua forma de pensar, você não vai entender o que é essa profecia. Ele mesmo não entendia, porque a profecia é a semente para o que Deus quer fazer. A profecia é a semente, a semente contém tudo que a árvore precisa. Só que ela não se compara em nada com a árvore. Quem olha uma semente não diz que a árvore vai dar. Ninguém consegue reconhecer uma árvore frutífera enquanto ela é uma... Você pode estar dizendo não, isso aqui vai ser um abacateiro. Você sabe como é o semente do abacate? Mas você não sabe qual o tamanho que vai ser, qual frutífero vai ser, como vai acontecer as coisas. A diferença entre seu início e seu sucesso está em como você lida com o seu ponto de rompimento. A semente para se tornar uma árvore ela tem que romper. Ela tem que ficar escondida debaixo da terra, mas ela precisa de sol, ela precisa de luz, ela precisa de calor, ela precisa de água, ela precisa da própria terra. Até que uma hora ela rompe, ela sai dali e de dentro dela brota algo que é mais poderoso do que ela mesmo. Ao ler esse texto, o Senhor me deu uma série de direções. Primeiro, acerca do que fazer no MCI, bem como nas minhas empresas. Para atingir um ponto de rompimento, ou melhor, passar por esse ponto que a gente está. porque se eu planejei abrir uma igreja em um ano e nós abrimos três, isso quer dizer que Deus quer fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando. Quantos concordam? Estou interpretando correto a profecia? Eu planejei em uma igreja, MCI São Paulo. Antes de abrir o MCI São Paulo, já adotamos o MCI Jacareí, abrimos o MCI Caraguá e agora, finalmente, oficialmente, vamos abrir o MCI São Paulo. Então, Deus está fazendo, dizendo, cara, vai ser maior do que você pensa, então você precisa mudar o seu jeito. Porque, ou você muda o seu jeito, ou vai chegar num ponto que você também não cresce mais. Mas, Maurício, por que você quer crescer? Por dois motivos. Primeiro, porque meu pai, que é o presidente da obra, diz, Maurício, chegou a hora de nós expandirmos e espalharmos o que nós temos. Segundo, porque a Bíblia diz que toda profecia, ela é confirmada pela boca de duas ou três testemunhas. Eu tenho mais de 300 testemunhas dizendo, cara, o que você tem aqui não tem em outro lugar. O que vocês fazem aqui, não se... Ó, tem uma igreja lá em tal lugar que faz isso que vocês fazem. Não, não faz isso, isso, isso. Tem outra igreja que faz isso, isso, mas não faz isso. Vocês têm um kit completo, vocês precisam sair e distribuir isso. Falar, aleluia, então chegou a nossa vez. Para eu fazer isso, eu preciso passar do meu ponto de rompimento. O meu ponto de rompimento não é mais quantos mil nós vamos ser aqui. Nós vamos crescer aqui. Mas, o grande negócio é como nós vamos continuar plantando igrejas saudáveis. E eu lembro para a minha empresa, como que nós vamos, para as minhas quatro empresas, fazer com que essas quatro empresas passem do ponto que elas estão. Porque do jeito que elas estão, a melhor coisa seria eu arranjar um cara para comprar, eu botar um dinheiro e ficar vivendo de renda. Eu estou nesse ponto nas minhas quatro empresas. Que é, se eu arranjar um cara que me dá X milhões, tchau, fechei tudo. só que, peraí, é isso que Deus quer de mim? Eu tive que fazer essa pergunta outro dia. E aí Deus começou a mostrar o número de pessoas que eu já preguei o evangelho e elas aceitaram Jesus porque eu sou empreendedor e empresário. E eu entrei como empresário, não como pastor, como apóstolo, como profeta, como evangelista. Porque o profeta, ele entra em alguns lugares que o empresário não entra, mas o empresário entra em lugares que nenhum profeta entra. Então, eu precisei tomar uma decisão. Eu falei, não, senhor, eu sei, eu preciso trabalhar. e não é porque eu preciso do dinheiro, é porque eu quero plantar o reino na terra. Eu quero ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Então, beleza, então eu preciso descobrir isso. E todas as direções se resumem a uma palavra só. Parceiros. Se eu não tiver parceiros, eu estou nascado. Então, eu estou com dois master projetos nas minhas quatro empresas, resumindo as quatro em duas, fundindo quatro em duas e fazendo duas empresas só que com parceiros. É o que eu posso te dizer para não ficar dando detalhes do meu negócio que não te interessa. Interessa para você entender aonde você está no seu negócio e eu te dizer, sem parceiro, você não vai passar da esquina nem do pé baixo. Se você quer ser grande, eu estou falando com pessoas que querem ser grandes, você tem que entender a questão das parcerias. À medida que nós entendemos isso, vai ter alívio do estresse da competição. Primeira coisa, a partir do momento que eu sou teu parceiro, eu não estou mais em competição com você, eu estou em cooperação com você. Eu já não olho mais você como um concorrente, eu olho você como meu companheiro. Opa, uma palavra proibida aqui. Como parceiro. Eu olho para você como um cara que vai me ajudar a chegar além. E os relacionamentos se tornam mais saudáveis. E não necessariamente você tem que gostar do que a pessoa faz. Um dos meus maiores clientes, inclusive hoje, o cliente que mais me dá dinheiro, o outro negócio que ele tem é uma casa de mulheres que não cobram. Eles têm um book e eles trazem o book para os meus empregados e falam, ó, seu aniversário, vou te dar de presente. Eu boto lá, loira, morena, tudo quanto é cor, tudo quanto é tamanho. E eu, graças a Deus, os caras que trabalham para mim, ou são cristãos, cristãos protestantes ou cristãos católicos ou mormon. Então, todo mundo gosta da fruta ali, graças a Deus. Mas cada um com a sua mulher. Tá? Todo mundo ali não crê na bigamia, poligamia, eles crêem monogamia, graças a Deus. Os meus empregados não são os mais santos da paróquia, mas eles têm o mínimo de temor de Deus. Tá? Mas eu tenho um relacionamento saudável com essas pessoas. não gosto de tudo que elas fazem. Mas na área que a gente consegue estar junto, funciona. Se você não souber lidar com relacionamentos, você está fadado da estagnação. Você vai morrer, querido. Hoje o mundo é globalizado, tá? O grande ataque do inimigo é nos isolar. Esse é o grande ataque do inimigo. Ele isola você como cristão, ele isola você como família, ele isola você como empresa, ele isola uma igreja, ele isola as coisas. se ele conseguir te isolar, ele vai conseguir no final te exterminar. Você não existe mais. Você está sozinho, você está levando tiro sozinho, não tem ninguém para cobrir suas costas. Eu não estou falando de cobertura espiritual, eu estou falando de um ajudar o outro. A Bíblia diz, um ao outro ajudou, seu companheiro disse, seu parceiro, você tem um parceiro, cara, vai dar certo. Você já notou na natureza que nenhum animal pode ser frutífero sozinho? A balanha, não consegue frutificar sozinho, teve um orgasmo sozinho, gerou um filho sozinho. Ninguém, macaco, cachorro, tudo precisa ter parceiro. Quando Deus então dá a benção lá, crescei, multiplicai, frutificai, quando Deus dá a primeira benção lá, Deus estava dizendo, você precisa ter parceiro. Se você não tiver parceiro, seu negócio vai morrer. Através de relacionamentos, os bebês nascem. Através de relacionamentos, as empresas crescem. Até aqui tudo bem? Se você quer ser frutífero, aprenda a se relacionar. Aprenda a conversar com o jeito que você não gosta. E aqui está um segredo. Obra do MCI em São Paulo. Queridos, eu sou arquiteto, tive oito anos numa construtora e eu nunca vi numa obra o que eu estou vendo no MCI em São Paulo. eu falei isso hoje para o Wagner, para o Vandos, para a Larissa, falei para a minha esposa, falei, cara, eu estou animadíssimo. Porque eu nunca vi tudo dar tão certo com tanta gente que não se conhece. Tem 20 homens morando junto num lugar, numa sala desse tamanho, imagina 20 homens morando com dois banheiros. Tem tanta gente que fuma, um tanto de gente que bebe, um tanto de gente e tem crente e tudo funciona e um descobre porque ouviu falar e falou e ligou para o outro que a gente está precisando de não sei o que e o não sei o que aparece. Tem uma caixa que, por exemplo, não vamos ter que comprar lâmpadas de emergência, já ganhamos todas as lâmpadas de emergência, sobrando quatro ainda. Então, já estamos prefeclando para a próxima obra ou se alguma das casas precisar. Ganhamos, hoje eu fui falar com o cara, a luminária falou, já doei 12, quantas mais você precisa, pastor? Aí esse mesmo cara conseguiu reduzir o nosso custo de obra na parte hidráulica já em quase 4 mil reais por causa das parcerias que ele tem. E esse cara nem é do MC São Paulo, é de uma outra igreja, mora a 60 quilômetros. Falei, não, estou ajudando. Aí, estava sendo de terra para aterrar o buraco que tem lá na entrada, que era uma doca ali à entrada. Liguei para o pastor César, falei, pastor César, desde o começo da obra você está me devendo um cara. Ele me mandou, liguei para o cara. Resumindo a ópera, o cara é crente, está com duas caçambas de terra parada, não tem onde colocar. Ele falou, se me der 100 reais, eu coloco. O pastor César falou que eu ia pagar 300 reais em cada caçamba de terra em São Paulo. O cara me cobrou 100 reais em duas. Ele falou, não, pastor, mas amanhã estão destruindo um hotel e eu vou lá ver. Aliás, amanhã eu estou indo ver um hotel que está sendo destruído, que foi feito para a Copa do Mundo e eles estão destruindo por dentro do hotel que vai virar um asilo e já tem um entulho que você precisa. Mandou foto, o cara falou, meu entulho é melhor. Ele falou, que negócio que é o seu? Eu falei, é o meu negócio do céu. Você é crente? Eu falei, sou. Ah, mas o senhor, irmão, sou crente também. Então, amanhã já estou resolvendo para você esse assunto. Amém. Aí aparece um outro lá que é presbítero, ele falou, não, eu posso ajudar também. Eu vou trazer isso. daqui a pouco eu olho para o homem, daqui a pouco ele está em cima do andame, eu passo todo dia na obra e em meia hora o cara consegue estar em 15 lugares ao mesmo tempo. Precisa de prego, ele vai comprar. Precisa de bloco, ele pega o caminhão do filho e traz. Precisa de não sei o quê. Há três meses atrás, eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Sabe onde é que eu conheci esse cara? Através de um cara que vem no CRE aqui há três anos. Esse cara só vinha no CRE e me ligou no ano passado, em dezembro, olhou, você está onde? Eu estou passando por Guarulhos. Eu moro em Guarulhos. Falei, vem aqui. Foi. Falei, você consideraria orar? Você está com a igreja? Não, não estou congregando em Guarulhos. Você consideraria orar? Ele falou, eu vim hoje para dizer, me receba como membro do MC em São Paulo. Só te peço, cuide de mim e da minha família. Falei, eu estou dizendo de pastor, eis-me aqui, carinho de Deus, já fui eleito. Onde você está? Falei, estou voltando do MC em São Paulo. O que é isso, cara? Falei, cara, se eu vou abrir uma igreja, uma cidade que tem um Dória prefeito, e o Dória não tem o Espírito Santo, eu trabalho mais que ele. Eu produzo mais que ele. Porque se ele consegue sem Cristo, eu consigo muito mais com Cristo. Eu estou vendo uma cooperação, tremenda, de todas as áreas. Eu fiz um projeto aqui para fazer algumas salas. Uma pessoa ia fazer, a outra chegou e já fez. Aí eu liguei para pedir perdão para o que ia fazer. O cara falou, não, eu já estou fazendo outra coisa. E ninguém fica chateado. Eu falei, Jesus, o que é isso? Jesus falou, você está no meu tempo, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. E eu pus os parceiros, você está aprendendo na escola do rompimento. Aí vai Davi Rebolo pregar, mesmo sem São Paulo. Alguém estava lá, o dia que o Davi Rebolo foi pregar? O que ele diz? São Paulo será? Chamado Casa de Rompimento. E Deus já tinha me dado essa palavra. Eu falei, pare de colar minhas pregações. É horrível andar com o profeta, você não consegue falar nada. O profeta nem te pergunta como vai, porque ele já sabe. Entendeu? O profeta é mal educado, como vai? Ele fala, eu já sei como você está aí, eu como estou. Ele já faz a pergunta assim. O prefeito de São Paulo está aí para provar isso. As parcerias. Fez Daniela Meco ir pagar 240 mil para poder sair com o bloco na rua. Não importa se o sapato, ela é 42. Ela pagou. Fez a sujeira e limpou. Pronto. E ele estava elogiando ela na rádio ontem. Antes de ontem, segunda-feira. Ela conseguiu, os outros não quiseram. Ela conseguiu os 240 mil, pagou e foi. Parceria. Eu quero profetizar. A empresa multimilionária que Deus colocou no seu coração só vai existir se você soubesse relacionar. Vou repetir. A empresa multimilionária que Deus pôs no teu coração só vai existir se você soubesse relacionar. Você precisa de pessoas. Jesus precisou de pessoas. Para nós, temos parceria, nós precisamos ter acordo. Dois não andam juntos se não tiver acordo. Mas, querido, os dois não precisam ter acordo em tudo. Tá? Você já notou que boa parte do nosso corpo foi feita em pares? Você tem dois pés, duas pernas, dois braços, duas mãos, dois ouvidos. Por quê? Há um equilíbrio no corpo. Há um equilíbrio. Você precisa de equilíbrio. Então, você precisa de um outro. A Bíblia diz, não é bom que o homem fique... Deus não está falando só de casamento. Então, repita assim, não é bom que a minha empresa fique só. Você precisa de outras empresas. Um dos problemas dos negócios pequenos é não saber ter parceria. sabe como é que nasceram os shoppings? Com a ideia de ter um lugar comum onde diferentes empresas e negócios pudessem desfrutar do mesmo estacionamento, do mesmo banheiro. Ou seja, eu vou minimizar custo. A ideia de shopping não era um cara bilionário ter um shopping e ganhar dinheiro na cabeça de um bando de gente. Eram parceiros. A ideia de shopping center nasce de um cooperativismo. E a coisa que tem hoje é o seguinte, a cabeleireira tem o ponto dela, a manicure tem o ponto dela, a massagista tem o ponto dela. Cara, soma esses três pontos juntos. Quanto daria se essas três empreendedoras parassem de pagar para três caras, aluguel, e fossem pagar numa casa só e dividissem o ponto. E um cliente de uma conheceria a expertise da outra. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu e você precisamos começar a entender o que nós vemos hoje em dia. Esses pequenos empreendedores isolados, pagando os aluguéis, IPTUs, estacionamento, pagando tudo isolado, tudo sozinho. Junta esse dinheiro todo e junta todo mundo no lugar. quando vários pequenos se juntam e veem que estão gastando, vão dar risada ao ver o tamanho do que eles poderiam fazer juntos. Eles poderiam ter um centro comercial. Ao estudar para as minhas mudanças, eu encontrei uma parceria muito estranha. Eu não vou te dar detalhes disso. Eu vou te contar uma parceria que eu vi. não vou dar detalhes do que eu encontrei para mim. Eu encontrei uma empresa que não tem nada a ver com a minha, mas que junta faz um estrago. Só que a confirmação de Deus veio através disso aqui que eu estava estudando na internet. Fico pesquisando. Às vezes, três horas da manhã eu falo, o que você está fazendo? Estou estudando. Perdi o sono. Por quê? Nesse horário tem menos gente que ora. Eu descobri que entre meia-noite e seis da manhã a internet flui mais rápido. Você já viram? entre meia-noite e seis, tá, não é tranquilo. A internet do céu também, menos gente ora, tem menos congestionamento no céu. Os anjos ficam menos sufocados. E eu descobri um negócio, a parceria entre a Oprah e Starbucks. Minha pergunta é, o que TV tem em comum com o café? TV não toma café e café não assiste TV. E o CEO da Starbucks estava conversando com a Oprah e eles estavam assinando um contrato. eu falei, cara, que raio de contrato é esse? Aqui está o segredo, as parcerias não precisam ser com interesses paralelos. Não, a minha empresa tem que estar 100% alinhada com a outra empresa. Não, não, não. Você tem que aprender um segredo, as parcerias têm um poder de interseção. Sua empresa está indo para cá, a outra empresa está indo para lá, mas tem um ponto em comum que vocês precisam de algo. Você precisa descobrir pessoas que em algum lugar do caminho têm um ponto em comum, pelo menos. Esse ponto em comum é o ponto forte. Qual é o ponto em comum entre a Oprah e Starbucks? Pessoas. Starbucks que é pessoas que vão tomar café e a Oprah que é pessoas que vão assistir o programa dela. Então, eles fecham a parceria, um monte de gente toma café assistindo televisão. A Oprah toma café da Starbucks assistindo televisão indo subliminarmente milhões e milhões de pessoas a tomar café. Ela está fazendo o programa dela, está fazendo entrevista lá com o canecão de café. Faz a pessoa ter vontade de tomar café e fica aquele símbolo lá daquele ser. Uma parceria. Você tem que descobrir interseções. Quanto mais você usar as interseções, mais lucrativas serão as suas empresas. mais lucrativas vão ser as suas empresas. Eu fiquei maravilhado ao ver o número de empresas que o empresário da nossa região tem, quando eu o conheci. Qualquer coisa que eu falasse esse cara tinha. Contador é dele, escritório de direito é dele, produtora de vídeo é dele, fábrica de camisinha é dele, água é dele. Agora está fazendo um laboratório de 30 mil metros quadrados. Todo mundo já entendeu de quem eu estou falando. Eu não vou fazer propaganda de graça que ele não está me pagando nada. Parcerias. Para esse cara chegar onde chegou ele precisou de um cara. Ele tinha X lojas. Hoje ele tem mais de seis vezes o número de lojas que ele tinha porque um cara veio e falou o jeito que você administra está errado. Esse cara mudou a maneira dele pensar. Por quê? Porque ele descobriu o poder das interseções. O que que tinha em comum aquilo? Ele foi descobrindo, foi descobrindo. O lucro está ligado a propósito. O lucro está ligado a propósito. Deus não vai te enriquecer só porque você quer ser rico. Senhor, eu quero ser rico. Ele vai, vou te dar dinheiro. Não. Qual é o propósito de você ser rico? Para que você quer dinheiro? propósito e lucro andam juntos. A habilidade de andar junto buscando propósitos comuns aumentará os nossos lucros. Lembra que eu falei que eu tenho um cliente que tem um tipo de negócio que não é compatível com a minha fé, com a minha moral? Eu não tenho nada a ver com esse negócio dele. Eu oro para ele ser salvo. Já falei duas vezes para ele. Eu falei, você queria que sua filha trabalhasse nesse negócio? Ele fica bravo. Mas eu estou pregando o evangelho. Só que nós temos compatibilidade em outras áreas e nós temos interseção em outras áreas. Eu mudei e expandi meu negócio por causa desse cliente que ele virou para mim. Eu estou botando isso no outro armazém. Por que você não abre essa licença? Eu abri. E ele não era o meu maior cliente. Ele era o quinto maior cliente. Hoje ele é o meu maior cliente longe. Bate em todos os outros. E ele disse, eu vou crescer, mas eu preciso de você e quero crescer com você. Eu não tenho problema dentro da minha empresa de logística de atendimento pessoal. Você pergunta para os meus clientes, eles amam a maneira que a nossa empresa trabalha. Nossa empresa é caseira. Cada cliente é um cliente, trata cada um de um jeito. Beleza. Só que se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Se eu continuar desse jeito, a minha empresa vai para o buraco. Mas, espera aí, então eu vou mudar isso? Não. Isso aqui precisa ser mantido. Mas eu preciso mudar as outras coisas que estão furadas na minha empresa. E aí eu preciso de parceiro, porque eu não vou conseguir sozinho continuar aquele negócio, abrir os outros negócios que Deus mandou, abrir as igrejas que Deus mandou e colonizar a terra como Deus mandou. Então eu preciso de parceiro. Como é que os justos têm tantas empresas? Diga, parceiros. Como é que o Trump tem tantas empresas? Parceiros. Como é que o Donald chegou onde chegou? Parceiros. Repenta isso na tua cabeça, parceiros. Você sozinho não vai passar do grande rei da esquina. mas você com parceiros pode dominar regiões inteiras. Se torna algo tremendo. Toda vez que alguém quiser lucro sem propósito, vai começar a se isolar e ser egoísta. Porque não tem propósito, ele está pondo dinheiro no próprio umbigo. Se servir o propósito, você vai andar até com quem não gosta. Como assim, Maurício? Se você quer servir o propósito, você vai andar com gente que você não gosta. Por causa do propósito. Deus é assim. Eu falei que eu ia esculachar com essa teologia hoje. Para cumprir os seus propósitos, veja o que Deus faz. Reis e... O que um tem a ver com o outro? Um vive só para Deus, o outro vive para governar pessoas, para dominar reinos, para matar gente. São dois negócios totalmente diferentes. Mulheres, santas e prostitutas. Estão na mesma lista da fé. Deus usa gente e usa animal. Usa mula e ele se manifesta através de pessoas. Para cumprir os propósitos, Deus pregou o mundo através de santos e profanos. Tinha pessoas santas e tiveram profanos pregando. E Jesus mesmo disse, ó, vocês não são contra, deixa pregar. Tá? judeus e gentios. Mas, peraí, não era só judeus. Deus usou a glória, a manifestação do poder dele através de judeus e de gentios. O que mais? Para que se cumprissem os propósitos, nós encontramos Raab e Sara na mesma mesa comendo. Nossa teologia não permite isso. uma das mulheres das maiores mantenedoras de Jesus se chamava tem até uma música em homenagem a ela. Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. A Madá era famosa na sua região. E ela se converte. E ela pega tudo que ela tinha. De onde que ela ganhou dinheiro, queridos? Aí me vira um cara a Santa Rã, uma vez, o único dinheiro que Deus não recebe ou da prostituição. Eu falei, onde está escrito? Não, porque lá em Êxodo, lá em Detranão, eu falei, desculpa, querido, então Jesus é um inimigo. Porque ele ganhou o dinheiro da Madalena, a Madalena não tinha uma vida fácil. Ela viveu a vida inteira daquele jeito. Ela era famosa. Todo mundo sabia o que ela fazia. E ela pegou as coisas dela e consagrou a Deus. Ah, mas ela consagrou a Deus, querido. Onde está escrito na Bíblia que Jesus fica olhando para o gasofilácio? Uma vez. E Jesus não fica olhando a qualidade do trabalho da pessoa. Em nenhum lugar diz, não, esse veio e eu aceitei. Olha, essa viúva, eu aceitei. Ele aceita o dinheiro da viúva por causa do coração da viúva, não por causa do trabalho dela. Você está dizendo que Deus não tem pudor? Não, eu só estou dizendo que você e eu fomos criados numa religião evangélica sectarista. E por causa disso, um monte de empresa evangélica está falindo porque não sabe lidar. E por causa disso, um monte de gente não aceita Jesus porque não sabe, porque os crentes são nós. é só nós. Eu só corto o cabelo em crente. Eu só falo com o crente. Eu só vou... E você vai ganhar quem para Jesus? Se todos os seus amigos são crentes? Para você ganhar alguém para Jesus, você tem que ter relacionamento com aquela pessoa. Jesus tinha relacionamento com cobrador de imposto, picareta. Jesus tinha relacionamento com prostituta. Jesus tinha relacionamento com pescador bocudo. Jesus tinha relacionamento com todo tipo de gente. Você quer ter um negócio? Você vai ter relacionamento com um monte de gente. Mas nós não sabemos fazer isso. Só queremos nos relacionar com quem gostamos e achamos que estão certinhos. Quantos confessam que já foram tomados por esse pecado aí? Isso é um pecado, cara. Você está lá se te prendeu no negócio. Eu não estou dizendo, querido, que eu tenho que frequentar o outro negócio do meu cliente. Não. Ele sabe que eu sou santo, ele sabe que eu sou crente, ele sabe que eu sou marido de uma só esposa, ele sabe que eu não tenho olhos para nenhuma outra mulher, ele sabe que eu repudio e abomino aquele negócio dele. Mas no que nos interessa, nós estamos juntos. Amor, mas se é interesseiro, não, desculpa, eu sou filho do interesseiro. Meu pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho que tinha com grande interesse de salvar a humanidade. Então, até Deus é interesseiro. Desculpa, querido. Se for para salvar as pessoas, eu vou aonde for. Não vou comprometer minha moral, não vou comprometer meus relacionamentos, no que tange meu casamento, meus irmãos, minha santidade. Não preciso ir para esses lugares, não preciso beber, não preciso fumar para ganhar um maconheiro. Não preciso beber para ganhar um bebum. Eu posso estar na mesma mesa que o cara e tomar uma água e mostrar para ele que eu fico mais bêbado que ele e não bato o carro. Não tenho dor de cabeça e não tenho problema. e nunca vou ter fissura que Deus vai me dar vinho novo todo dia. Sou mais doido que qualquer cheirador de cocaína. Por quê? Porque eu conheço cocaína e conheço o poder de Deus. É muito melhor. Então, eu não preciso me corromper. Eu só preciso estar, porque essas pessoas, além de serem salvas, elas têm chaves de relacionamento. Todo negócio precisa de, diga pessoas, todo negócio precisa de, querer ser prestador de serviço, você presta serviço para pessoas. Você vende produtos, você vende produtos para pessoas. Você precisa de gente. Você precisa aprender a se relacionar com gente para você ser mais cristão do que evangélico. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Mais parecido com Cristo do que com o modelo falido da igreja evangélica. Mais parecido com Cristo. Eu acho que algo está acontecendo hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus não acorre e se encontra com a gente. Eu tenho certeza que você que está assistindo online, e eu tenho certeza que você que está aqui. Se você realmente tem o desejo de abrir uma empresa ou fazer a sua empresa crescer ou mudar o rumo da tua empresa, Deus foi que te trouxe aqui. Porque nós estamos nesse ponto de rompimento. Meu desejo é despertar em você a fome e a sede por mais. Por mais. Eu fiz uma conta e podia acrescentar três vezes o meu faturamento. Mas eu descobri que com parceria eu posso botar zeros atrás do meu faturamento. E eu falei, uau, eu estou afim disso. Porque se meu avô pode fazer, se meu pai pode fazer, chegou a minha vez de fazer. Em algum lugar da tua família teve gente bem sucedida. Mesmo sem Cristo. Por que que? Ah, não. Aqueles tempos eram mais fáceis. Mentira. Aquele tempo não tinha internet. Aquele tempo não tinha avião que foi para qualquer lugar do mundo. Aquele tempo você não podia mandar um container e fazer suas coisas. Querido, você está no melhor tempo do mundo pagar dinheiro. Você está no melhor tempo do planeta para expandir seu negócio. Sai dessa mentira. Ah, que não, não, não. Você está no melhor tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio para o fim de uma crise. E é nessa hora que Deus vai começar a te dar ideias criativas. E quem sair primeiro vai sair na frente. Hello. Quantos aqui começaram a pensar diferente? Quantos creem que podem fazer algo diferente? Então, por hoje, nós vamos fazer algo. Pensar no que Pedro fez. Não nessa vez. Isso aqui eu vou deixar para a segunda parte e vai ser no creio de abril. Mas, por hoje, vamos pensar no que Pedro fez lá no começo. Tá? No início do ministério de Jesus. O que que Pedro fez? Será que você acredita na parceria entre negócio e igreja? Que Pedro acreditou. Jesus chega para ele e fala, ô, cara, vem cá. Eu vou fazer de você o que mesmo? Mas, peraí, o que que ele era? Então, Jesus estava dizendo em outras palavras o seguinte, eu vou usar toda a sua expertise, mas para pescar em outra dimensão. Quem estava aqui o mês passado entende o que eu estou dizendo. A gente está numa sequência de entendimento aqui. Então, Jesus estava mudando a dimensão dos discípulos, mudando a dimensão de Pedro. Pedro pega uma empresa, para a empresa. Não. Ele simplesmente muda o que a empresa estava fazendo em prol do reino. Porque ele não entendia naquele ponto da vida dele que ele podia ser ministro e mexer com negócios. E a cabeça dele não cabia os dois. Ele precisava ter três anos e meio de uma imersão no espiritual para deixar de ser aquele filho de uma égua que ele era só dando coisa nos outros. Mas ele não congela a empresa dele no que ah, eu joguei fora, queimei tudo, fui na fogueira santa de Israel, acabei. Não. Ele fez o seguinte, mestre, a partir de hoje, meu barco está à sua disposição. Toda viagem que o senhor fizer, eu sei navegar. E ele começa a navegar para Jesus. Se o senhor precisa de um púlpito na praia, é o meu barco. Ah, o senhor precisa pagar imposto? Eu sei pescar. Quem está comigo? Eu não estou pedindo para você jogar fora o seu negócio, para você vender o seu carro. Não estou pedindo para você dar a escritura da tua casa. Não estou dizendo, ah, se você trouxer a escritura desse carro, o documento do carro, hoje Deus vai pagar suas dívidas. Não, não. Isso é ruim o endereço. Você estava achando que vinha no negócio assim. Eu estou como empreendedor e empresário te dizendo, uma das coisas que Deus me disse, estudando grandes homens de Deus. Lembra aquele pastor que tem mais de 30 mil ovelhas numa só igreja? Ele tem 320 empregados. na igreja e nas organizações lucrativas. Então, organização não lucrativa, igreja e organizações. E todo ano ele faz uma reunião dos 320 empregados, porque dois não andam juntos se não tiverem de acordo. E ali foi a última confirmação que eu tive. Algumas semanas atrás, de madrugada, quando eu achei isso, falei, uau, eu estava procurando uma pregação para ouvir. Era de madrugada, não conseguia dormir, já não aguentava mais ler. Sabe quando você não está com sono, mas também não aguenta ler? Eu precisava ouvir alguém falar. E eu encontrei um negócio e falei, cara, era uma reunião de empresa e igreja, eu falei, o que é isso? Eu vi o cara falando, falei, meu, era isso que Deus estava falando. Há semanas, eu estou trabalhando na reengenharia da família MCI. Sentar no meu gabinete, hoje tem um monte de papel e eu não deixo ninguém tocar, porque eu estou fazendo uma reengenharia. Tem coisas que vão deixar de ser MCI e vão se tornar negócio, porque precisa dar dinheiro e eu não posso fazer negócio com a igreja, porque o único negócio da igreja é negócio de família. Então, a gente tem que mudar a maneira de pensar. Eu resolvi continuar o meu legado, porque tudo que meus avós fizeram, o que meus pais fizeram, parte do resultado está na tua frente, parte do resultado está nas suas nádegas, parte do resultado está aqui. Um grande negócio, fez uma igreja de 115 pessoas que não tinha dinheiro para pagar o aluguel, vir para esse prédio e a gente sair de 115 pessoas e atingir mais de 30 nações. A gente ainda não plantou igreja em mais de 30 nações, mas nós já tocamos mais de 30 nações através da internet, através das nossas viagens, das viagens de vários daqui. Porque minha família sempre pensou em fazer coisas para o reino e todo o dinheiro e todo o enriquecimento não é para nós. Vários empresários já falaram, seu pai é louco, mas um cara perto dos bilhões disse, seu pai sabe viver. eu não esqueci do que eu comecei a falar. Três meses por ano meu pai tirava férias. Ele viveu. Ele foi a todos os países que ele quis. Namorou minha mãe. Viajou pela Europa toda. Foi a dezenas e dezenas vezes. Plantou ofertas. Tinha ano que ia duas vezes para Israel. E ele não se arrepende do que fez. Porque ele deixou um legado. E ele está aqui ainda vivo para ver isso. Graças a Deus. Eu quero continuar isso. Só que eu tenho que mudar o jeito de fazer. Porque o jeito dele foi para o tempo dele. Eu tenho o meu tempo. Chegou o teu tempo. Deus vai te dar estratégia para ele nesse tempo fazer o que tem que fazer. Feche sua cabeça. Feche seus olhos. O que você colocaria à disposição do reino hoje? Nós estamos plantando uma igreja. Do zero. Comecei com 15 pessoas numa sala. Orei três meses para Deus me dar essas 15 pessoas. Depois deixei dois meses essas pessoas orarem. E depois de cinco meses chegamos à conclusão que poderíamos começar algo. Hoje, no papel, existem mais de 100 pessoas que já decidiram ser membros dessa igreja. Isso porque o prédio é um galpão velho que agora está se transformando em uma casa. Agora à noite, policiais, empresários, professores estão lá como voluntários pintando aquele prédio. Eu estou muito feliz. Estou muito empolgado que as parcerias estão funcionando. Mas tem mais. Nós temos Juiz de Fora. Nós temos Campos do Jordão. Nós temos que terminar nossa obra aqui em São José. Existem milhares de pessoas nos esperando. Eu não estou te convidando para entrar em um barco pequeno. E se você é de outro ministério, acredite no chamado do teu pastor e vá com ele. Se você está me assistindo pela internet, eu não estou te pedindo oferta para você dar aqui. Dê oferta no ministério que você serve. faça como o Pedro e bote o seu barco à disposição do teu pastor, da sua pastora, do seu líder, do seu missionário, daquele que te cobre. Porque nós somos parceiros. A sua igreja e essa igreja aqui tem o mesmo dono. O nome dele é Jesus. Ele pagou a conta. Mas se você faz parte da família MCI, o que você pode fazer hoje? O que você pode pôr à disposição hoje para a gente continuar? Essa obra. Marius, qual o número que você tem em mente? Nenhum. Eu não vim aqui para tirar dinheiro de ninguém. Eu vim aqui, eu já estou com a minha oferta, já estou com o meu dízimo do que eu recebi nas últimas 48 horas. E eu sei o que eu tenho colocado dos meus negócios, das minhas estruturas e tudo que eu tenho. Eu estou pedindo para você entrar nessa com ele. Eu teria mil ou menos histórias para te contar. eu poderia passar o resto da noite falando. Mas eu prefiro, sabe o quê? Te provocar entre as suas histórias. As histórias de antes de Purim, de 2017 e depois de Purim. Nós estamos às vésperas de uma festa que fala da mudança de sorte. Eu profetizo mudança de sorte nos teus negócios. Querida, querido, se você está sendo caçado por fiscais, saiba que um caçador só caça algo que está vivo e é bom. Ninguém vai caçar uma caça manca, uma caça ruim, podre. Nenhum pescador vai lutar por um peixe estragado. Se estão te caçando, eu profetizo sobre você hoje. Jeremias 16,16. Aqueles que te caçavam serão caçados agora. Toda a caçação dos seus bens, dos seus negócios, eu levo ao tribunal de Cristo. Eu entro com a ousadia, junto com você, pelo sangue de Jesus. e declaro agora o poder de Deus e a justiça do Senhor. Não é a sua justiça, não é a minha justiça. E eu chamo Jesus como nosso advogado nesse trabalho. E chamo o Espírito Santo como nosso testemunho do nosso arrependimento das coisas erradas que fizemos, do nosso arrependimento da nossa estrutice, meninência, ansiedade. E coloco diante de Deus agora, nessa vida. e falo, Senhor, julga a nossa causa. Mas primeiro o Senhor passa e revista os propósitos. O Senhor tem um propósito em cada negócio aqui. Cada cabeleireiro, cada loja, cada empresa, cada prestador de serviço. O Senhor tem um propósito para o Senhor nome ser glorificado. Naquele negócio, pessoas vão ser salvas. Através daquele negócio, missionários vão ser enviados. Eu chamo no teu tribunal agora, Senhor. A tua misericórdia. Mas eu também chamo, Senhor, no teu tribunal. A ajuda. O socorro é bem presente do Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria vem sobre nós. Espírito de sabedoria vem na minha vida. Põe no teu coração, na tua cabeça, e diga, Espírito de sabedoria vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha mente. traga-me as conexões corretas. E me ajuda a romper a saúde do ponto que eu estou. E ir além. Ajuda-me, Senhor. Eu quero romper para a tua glória. Eu ponho os propósitos do Senhor em primeiro lugar. em nome de Jesus. Nos próximos instantes. Enquanto Bodo adora o Senhor, nós podemos adorar junto com Ele. Mas eu queria que você trouxesse a sua Senhor a Deus. Que você fizesse um ato profético. Que você trouxesse algo que representa aquilo que você está dizendo. Pode ser que hoje você não possa chegar e falar, eu estou pondo o meu barco aqui. Mas dentro do que Deus tem me dito, tem empresas e negócios que vão se fundir, mas tem outros novos que vão nascer. E dentro de cada um deles, eu já fiz planos de quais empregados e quantos vão estar cooperando no reino. Eles não vão deixar de ser empregados do negócio. Mas esse negócio vai servir as igrejas e vai servir o reino. Quantos estavam aqui quando eu falei que nós nunca vamos nos fechar para as outras denominações? Quantos estavam aqui? Essa é uma das coisas que você tem que entender quando você investe num ministério como esse. Nós não estamos fechados para as outras denominações e nunca vamos estar. Porque essa é uma promessa que eu fiz para Deus. Deus, eu vou crescer. Mas eu não vou fazer como alguns dos meus irmãos que se fecharam. Que é tudo deles. Não pode ir na outra igreja. Não pego nada de outro ministério. Não, querido. Nós chegamos até aqui porque recebemos muito de outras igrejas. Muito. Dos profetas de outros ministérios. Dos professores de outros ministérios. E vamos continuar recebendo. Vamos crescer. Mas não vamos nos fechar. Diga, Pai querido, obrigado por essa noite. Eu trago agora minha vida no teu altar. Eu ponho diante de ti. Meu barco. Lá os apretornar. Vamos cá de pé. Vamos cá de pé. Eu tento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.